Referentes, plebiscitos, porque o que está errado no Brasil, não está errado porque tem um manual de fazer certo, os caras são tão picareta em Brasília que faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. O que está errado está para atender a uma correlação de forças. E assim, é concreto, é onde é que vai o dinheiro. Se você quiser, a gente pode especializar hoje aqui, porque quase nunca, na medida comercial, não há chance das pessoas saberem que nós temos uma previdência que é superavitária, enquanto se forjou na cabeça do povo que tem déficit. Ela só tem déficit porque você tira 30% da receita que é legalmente destinada à previdência para financiar juros para o banco. O Brasil está investindo menos de 1% em tudo do povo, estrada, porto, aeroporto, escola, saúde, hospital, o cacete a quatro, menos de 1% do PIB. E paga 12,5% do PIB de juros para o baronato brasileiro, para os barões. 12. 12,5%. Simples assim. Isso dá 600 bilhões de reais. Não dá 1% de investimento do PIB, que é o que o Estado gasta. Não dá 1%, dá 0,65%. Com a Dilma, com o Temer vai piorar. Claro.